Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vence o corcovado O Redentor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Que eu que era triste Descrente desse mundo Eu conheci 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 Eu conheci